Ó gente, aqui dentro do parque a gente achou um pequeno orquidário aqui, depois que eu já filmei lá no Ruth Cardoso... Oi Rafa! E tem essa trilha aqui ó, a gente vai entrar pra ver se tá aberto lá, mas eu acho que sempre que eu vi algumas pessoas lá... Gente, olha isso aqui, no meio dessa trilha, que coisa mais linda, que o pessoal indo lá na frente, a Rafa, o Fábio, o Lucas e a Bia, aí a gente tá procurando a entrada, é outro espaço que tem dentro do parque Vila Lobos, esse eu prometo que eu não vou relar nas plantas, tá? Olha aqui, acho que aqui é pomão. Ah tá, ó, eu acho que aqui deve ter todo tipo de planta, tem horta, tem tudo... Ó, deixa eu ver o que tá escrito na plaquinha... Ah, ó, favor, não retirar a planta dos canteiros e não puxar os galhos de amora. Eu não gosto muito de amora, então... Aqui é pomar mesmo. O Lucas tá falando que aqui é o pomar, que ele já veio aqui um milhão de vezes, conhece tudo, sabe até o nome dos guardinhas daqui. Que ela caiu... Olha, gente... Ai, olha que coisa mais linda... Olha, gente... Só pra ter uma dimensão do tamanho da planta, ó... Olha aqui... Nossa, muito linda, né? Vamos filmando... Olha aqui... Que coisa mais linda... Eu vi umas orquídeas lá na frente, então eu nem vou filmar muito aqui, que é horta, ó... Aí eu vou filmar mais as orquídeas lá, tá? Vamos indo... Eu vi lá de fora, eu não sabia que tinha esse espaço não, sabia que tinha um pomar, mas... Não sabia que tinha as orquídeas, ó... Aqui é um... Um... Aqui é o espaço vida... De canteirinho... Olha o Lucas, nosso guia, tá falando que aqui é o espaço vida... Olha aqui, gente... Mais bromélias... Olha o tamanho dessa bromélia... Olha aqui, ó... Comparação de tamanho... Olha aqui, ó... A Rafa perto da bromélia pra ver o tamanho... Tá parecendo demais já, hein, Rafa? Tô brincando... Olha aqui que lugar mais gostoso... Tem um pé de jaca ali, ó... Se tivesse maduro e pudesse pegar, né? Não, tô brincando, não pode não... Ah, ali, ó... O outro orquidário que eu falei pra vocês, ó... É um pequenininho... Olha, gente... Que eu sempre falo pra vocês que o meu sonho é colocar minhas orquídeas na árvore, ó... Olha o que eu achei aqui... Acho que é uma catleia essa daqui, ó... É porque ela tá muito alta... Não tem como eu filmar bem, ó... Tá vendo aqui? Coisa mais linda, né? Ver as orquídeas na árvore... E o meu sonho... Eu já falei que é colocar todas minhas orquídeas em árvores, né? Morar num sítio, assim... Pelo menos num lugar que tenha pelo menos umas três árvores pra colocar tudo... É a coisa mais linda, né, ó... Esse parque é muito lindo mesmo... Tem muita coisa, mas eu, com certeza, não vou conseguir mostrar tudo pra vocês... Aí, se vocês gostarem do vídeo, eu posso estar voltando outras vezes pra filmar... Aqui, ó... A parte das orquídeas que eu vi lá de fora... Só que esse orquidáriozinho aqui tá fechado... Eu acho que aqui é uma estufa que eles mandam lá pro orquidário Ruth Cardoso... Eu tenho quase certeza... Ó... É uma estufa... Tá vendo? Eu acho que aqui cultivam as orquídeas e depois mandam pra lá, ó... Não dá pra filmar muito porque tá fechado... Mas... Já deu pra ter uma ideia, né? Como se fosse uma enfermaria pra elas... Porque... A maioria das orquídeas que estão aqui, ó... Elas estão debilitadas, tá vendo? Não tão bonitas, viçosas... Apesar que as do orquidário também não... E olha isso aqui, gente... Catacetum... Eu vi uma placa de catacetum lá no orquidário, mas eu não vi nenhum catacetum... Ou pelo menos passou desapercebido... Mas olha aqui que lindo os catacetums... Não tem identificação também... Tá vendo? Ó... Eu acho que aqui é tipo pra recuperar... Olha lá dentro, gente... Olha que coisa mais linda... Gente, esse lugar, ele é muito lindo... Ó... Imagina morar num lugar desse... Colocar as orquídeas todas nas árvores... Igual eu falo pra vocês... Aqui eu creio que seja mesmo... Tipo um depósito das plantas, ó... Porque aqui tem várias bromélias... Eu acho que conforme vai... Eles vão fazendo muda... Aqui... Eu acho que não tem venda aqui... Antes que alguém me pergunte... Mas... Eu acho que não vendem... É mais mesmo do parque... Entendeu? E aqui, ó... Pelo jeito é a estufa deles mesmo... Ó... Aqui das bromélias... O que eu mais vi aqui... Foi bromélias e as orquídeas... Esses dias me mandaram lá no grupo do Face uma plantinha dessa... Que me falaram o nome... Mas como... A idade vai chegando... A memória vai se perdendo... Então... Eu não lembro... Deixa eu ver se consigo filmar aqui de perto... Aqui, ó... Deixa eu mostrar mais de perto rapidinho... Essa daqui, ó... Me falaram o nome dessa plantinha aqui... Esses dias lá no grupo... Mas eu não lembro... Aqui no meinho... Essa espetadinha aqui, ó... Que até parece o cabelo do Cebolinha lá da Turma da Mônica... Eu sei que é uma bromelinha... Mas essa daqui que eu tô falando pra vocês, ó... Dessa folhinha aqui, tá vendo? Essa eu não sei... Gente, uma quantidade enorme de bromélias... Eu tô aqui encantada... Eu nunca vi tanta bromélia... Parece a Bromeliolândia... Nem sei se existe essa palavra... Mas é que é muito linda... Dá pra fazer uns três vídeos aqui só sobre bromélias... Aqui, ó... Tá vendo o que eu falei pra vocês, ó... Aqui tem um chifre de veado... Aqui, ó... Tá protegida... Isso aqui não é nem um sombrite... É tipo... Parece uma coisinha de plástico... Mas não é sombrite, não... Mas eu creio que lá em cima... Protegendo as orquídeas, sim... Mas essa parte aqui... É tipo... Não sei... O material aqui é tipo um... Um plastiquinho, tá vendo? E aqui, ó... O chifre de veado... Aqui tem um enorme também, ó... Mas é o que eu falei pra vocês... Aqui deve ser uma estufa... Que eles cuidam... E depois mandam lá pro orquidário... Tá vendo? Fica aqui dentro mesmo do parque, ó... Vou grudar aqui bem na tela pra poder ver, ó... Tá vendo? Muito lindo, gente... Ó o pessoal lá descansando... Aqui o pé de jaca que eu falei que eu filmei de longe, ó... Se tivesse uma dura eu podia pegar uma pra levar... Mas tá meio verde... Não tem nem como pegar, ó... Tá tudo verde... Olha aqui... Então essa daqui, ó... Se eu não me engano é a Celogene Laurenciana... Mas eu vou colocar certinha a informação pra vocês... Se não for, depois eu falo no outro vídeo... Mas parece demais... Olha essa daqui... Olha o bulbo dessa orquídea, gente... Essa daqui eu nunca vi... É a mesma dali de trás que eu falei que lembra um pouquinho a ceboleta... Mas a ceboleta tem a folhinha roliça... Mas olhando assim lembra um pouquinho... Ó... Mais bromélias aqui, ó... Embaixo... Ó... Essa daqui agora a plaquinha, ó... Bifrenária... E eu não vou falar esse sobrenome que eu não vou saber pronunciar... Mas tá aqui pra vocês, ó... Aqui tem mais uma dendróbio nobile... É linda demais, gente... Ó... A famosa olho de boneca... Aí o pessoal sempre que tem uma dendróbio pergunta... Você pode identificar essa orquídea pra mim? Gente... As dendróbios nobiles... Elas têm uma variedade incrível de cores, assim... Entendeu? Mas são todas dendróbio nobile... Olho de boneca... Quer dizer, olho de boneca é um nome popular... Mas são todas nobile... Aí às vezes a pessoa fala... Identifica essa orquídea pra mim... Aí manda 10 fotos de dendróbio nobile... É dendróbio nobile, gente... Mas aí você... A gente fala olho de boneca porque é um nome popular dela... Porque, ó... O miolinho dela, tá vendo? Lembra aqueles olhinhos de boneca de antigamente... Entendeu? Mas é tudo dendróbio nobile... Olha... Olha essa mini falainopsis... Tem outra aqui, ó... E parece uma borboletinha realmente, né? Todo mundo sabe que as minhas favoritas são elas... Olha que linda... Ó... Essa daqui também é uma celógeni... Celógeni... Mas eu não tenho a identificação dela... A celógeni... Pelo menos a que eu ganhei ontem... A... Ai... Eu esqueço sobre o nome dela... As florzinhas delas são todas parecidas... Entendeu? Aí a gente até se confunde... Aí às vezes a gente pensa que é uma... Mas por um tonzinho assim... Mais amarronzado da folha... Já é outro nome... Mas são todas lindas... Mas... Pra mim as florzinhas delas são todas parecidas... Até o marimbondo aqui, ó... Agora cheguei na tão famosa placa não mexer nas plantas... Que eu não tinha relado, né? Mas tá bom... Não levei nenhuma bronca de ninguém... Só do Lucas... Mas tá bom... Aqui, ó... Não mexer nas plantas... Gente, quem vinha aqui no Orquidário, Ruth Cardoso... Não pode relar nas plantas, tá bom? Ó... Mais uma variedade aqui do Nobili... Tá vendo? É o que eu tô falando pra vocês... Aí você... Às vezes a pessoa confunde esse Dendróbio Nobili... Pensa que é outro... Porque só muda a cor... Mas são todos aqui, ó... Dendróbios Nobili... Tá vendo? Então quando eu pedi pra identificar... Que eu falo assim... Gente, é Dendróbio Nobili... Mandar cinco fotos... É porque é o Nobili mesmo... Só muda a cor... E às vezes tem alguma mudança na folhinha... Tá vendo, ó... A folhinha desse daqui... Ó... Ela é mais fininha... E a desse daqui, ó... Ela é mais larguinha... Tá vendo? Mas são todos da família dos Nobili... Olha essa Orquide aqui, ó... Olha aqui atrás, gente... Olha... Olha o tanto de bulbo dessa daqui, ó... Essa daqui eu sei o nome... Eu vou lembrar e vou falar pra vocês... Apesar que ela tá com a plaquinha ali... Deixa eu ver se consigo... Só mostrar a plaquinha... Essa é... Vixi... Eu não vou saber falar a pronúncia desse nome... Mas eu tô filmando aqui pra vocês, ó... Muito linda, gente... Olha a flor dessa Catleia... Eu sei que é uma Catleia... Mas também não vou saber identificar o sobrenome... O Lucas falou o nome aqui da planta... Da Orquide aqui atrás de mim... Mas eu acho que não é assim que fala, não... E olha aqui, gente... A única sapatinha que eu encontrei aqui no Orquidário, ó... Vocês lembram do vídeo que eu fiz lá no Orquidário Flora Rum, né... Que tinha uma infinita variedade de sapatinhos... Tinha as espécies mesmo... Tinha os híbridos... E olha que coisa mais linda é essa... Essa, pelo que o seu Erico Rum me falou lá no dia que eu fiz no Orquidário dele... O seu Erico Rum, que é o proprietário do Orquidário Flora Rum... Essa aqui, pelo tamanho dela, parece que é um híbrido... Mas eu posso estar falando alguma coisa aqui que não tem nada a ver... Mas pela explicação dele... Ele falou que essas grandinhas aqui são híbridos... E as que são espécie mesmo... As folhinhas delas são mais fininhas assim, ó... Essas daqui... E essa de cima... Mas sendo híbrido ou sendo espécie... São lindas do mesmo jeito... Olha que coisa mais linda... E essa aqui, eu acho que foi a única sapatinha... Que eu vi aqui no Orquidário, eu não lembro de ter visto mais alguma aqui... Mas se eu não me engano, foi a única... E olha essa Catleia, que coisa mais... Maravilhosa... Linda... Então pessoal, esse aqui foi o vídeo... Para vocês aqui do Orquidário Ruth Cardoso... Olha que lindo... Tá? Então quem gostou do vídeo... Deixa o joinha... Curte, comenta, compartilha... Me segue lá nas redes... Dá tchau, Rafa! Olha a família toda lá... Me segue nas redes... O Instagram do canal é o canal Carina Amor Orquidia... Tudo junto... O e-mail do canal é o Carina M. Souza... 1979.com Tem o nosso grupo no WhatsApp... Quem quiser participar, deixa o número aqui nos comentários... Gente, deixa o número com o DDD, tá bom? Que eu adiciono lá... E também tem o nosso grupo no Facebook... Que é o Carina Amor Orquidia... Quem quiser participar, manda a solicitação... Que ainda dá para aceitar todo mundo... O grupo do WhatsApp, gente... Se eu não adicionar, é porque já chegou no limite de integrantes, tá? Então, gente... Espero que vocês tenham gostado do passeio aqui... Lembrando que o Orquidário Ruth Cardoso... Ele fica dentro do Parque Vila Lobos... Aqui na cidade de São Paulo... Quem não é de São Paulo... Quando vem fazer uma visitinha aqui... Vale muito a pena... Principalmente se você gostar de orquídeas... De plantas, ó... Uma variedade infinita de bromélias... De orquídeas, entenderam? Então foi isso, gente... Um beijão... E até o próximo vídeo, pessoal! Tchau! Tchau!